Só vamos embora, quando tudo terminar Eu vou te levar, aonde você quer chegar Eu tenho a chave, nada impede a vida acontecer Deixe-se acreditar, nada vai te acontecer Tudo pode ser, nada vai acontecer, não tema Esse é o reino da alegria Tudo pode ser, nada vai acontecer, não tema Esse é o reino da alegria Tudo pode ser, nada vai acontecer Eu quero sombra pra me aquecer, quero algo pra beber Quero você, peça tudo o que quiser Quanto são, vai se aguentar dançar, mas não esqueça do seu trato, tá hora de parar Só vamos embora, quando tudo terminar Eu vou te levar, aonde você quer chegar Eu tenho a chave, nada impede a vida acontecer Deixe-se acreditar, nada vai te acontecer Tudo pode ser, nada vai acontecer, não tema Esse é o reino da alegria